Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscilolítica e eu tô trazendo pra vocês, meus amores, aquele vídeo pra gente saber tudinho do nosso amor, exatamente quais são os sentimentos, pensamentos e as ações para os próximos sete dias do seu ser amado. Então, meus amores, fica comigo, porque as cartas te mostram o caminho, mas só você é dono do seu destino. Agora, bora, bora fazer essa tiragem, mas antes dela iniciar, faço aquele convite pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscrever no canal, acionar o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou vídeo que é postado ou iniciado e também, meus amores, já considera deixar aquele like pra me ajudar, ajudar no crescimento deste canal e também fazendo em funcionamento deste vídeo. E se, de repente, vocês querem fazer esse tipo de tiragem, né, com o ser amado de vocês, com a energia, meus amores, acessa o www.priscilaholítica.com. Lá tem o linkzinho que vocês caem diretamente pro meu WhatsApp e aí eu te falo todos os valores, como é que funciona a tiragem e te explico tudinho, tá bom, meus amores? Então, agora, sem mais delongas, vocês vão fechar os seus olhos. Vão respirar profundamente. Vem entrando nessa egrégora, vem entrando com os seus pensamentos positivos. Vai se libertando de qualquer sentimento de angústia, de raiva, de medo. É o momento, meus amores, pra vocês trabalharem aí a energia de vocês. Então, coloque ela aí pra esse momento. E, meus amores, descruza aí pra mim, braços, pernas, dedos e afins, para que o fluxo energético percorra pelo corpo de vocês, sem trava nenhuma. Isso. E eu peço licença à sua espiritualidade, aos seus guias, aos seus mentores, para que eu possa fazer essa leitura pra vocês. E peço auxílio ao meu cigano e minha cigana, meu pai e minha mãe de cabeça, meus guias que sempre estão comigo em todas as tiragens que eu faço. Que eles possam me dar discernimento. E os caminhos certos pra que eu possa trazer pra vocês essa tiragem com clareza. Tipo, assinar as mensagens que vocês precisam ouvir neste momento. Assim seja, né, meus amores, sempre. E aí, meus amores, vocês vão abrir os seus olhinhos. E vocês vão escolher, meus amores, entre a pedra rubi. Ui! O quarto, o azul. Ou a pedra malaquita. Meus amores, façam essa escolha com calma, com tranquilidade. Se houver ansiedade, você pausa o vídeo pra que vocês possam fazer essa escolha com mais tranquilidade. E ouvindo a sua intuição, tá? Pri, eu tô enganchada com duas pessoas. Eu posso... Pode. Você pode pensar em uma pra cada um, de repente. Ou, de repente, se vocês aí não têm, né? É uma amizade, é um amigo, então vocês querem saber, de repente. Eu sempre coloco aqui, gente, essa tiragem pra pessoas que têm um relacionamento amoroso, tá? Se, de repente, você quer filtrar, né? De repente, conseguir pegar uma coisa de um amigo que tá sentindo por você. Você me fala que eu faço um vídeo da amizade, né? Tem como a gente fazer. Mas, não me indico, porque às vezes pode dar uma tumultuada na sua cabeça, tá? Mas, se vocês tiverem três pessoinhas pra colocar uma em cada pedra, você querer saber quais são os sentimentos dela em relação a você, essa tiragem é pra você. Aqui, no máximo, meus amores, é pra quem tá afastado, tipo, um final de semana, ou que parou de se falar por pouco tempo. No máximo. Tá bom, meus amores? Então, eu vou iniciar a tiragem com a Pedra Rubinha. Então, vamos lá. Quais os pensamentos, sentimentos e as ações dele ou dela por vocês para os próximos sete dias? Meus amores, a maior tiragem é temporal, tá? Esse vídeo vai ao ar hoje, sábado. Então, vocês vão contar sete dias a partir do momento que vocês assistiram o vídeo. Tá bom, meus amores? Vamos lá. Optiá. Acho que eu vou tirar isso aqui. Que aí eu consigo trabalhar melhor. Opti. Quais são os pensamentos dele ou dela por vocês? Vamos lá. Quais são os sentimentos? E as ações dele ou dela por vocês nessa semana. Vamos lá. Vamos lá. Quais são as ações? Ok. Então, vamos lá, meus amores. Quais são os pensamentos dele ou dela para vocês para os próximos sete dias, meus amores? Eu vejo eles pensando bastante em vocês, tá? Pensamento está muito em vocês, muito de verdade em vocês, tá? Carta dos lírios, carta da estrela. Tem algo que eles querem fazer aí para desbloquear alguma coisa. Talvez aí vocês estejam sem alguma comunicação, né? Nesses próximos sete dias aí, nesses dias aí. E eu vejo essa pessoa querendo fazer essa comunicação com vocês, né? Essa pessoa, ela quer entrar em paz com você, né? Ela acha que provavelmente vocês estejam brigando muito, vocês estejam aí colocando algumas... De repente, colocando muito os sonhos que vocês têm em risco, né? Provavelmente, aqui vocês tenham já um tempo de relação, né? Tipo, não é aquele relacionamento aí que está um mês, por exemplo, não. Eu vejo aqui uma relação mais madura. Uma relação mais amadurecida em relação a isso. Então, o que eu vejo, né? Eu vejo, de certa maneira, meus amores, vocês trabalhando bastante. A parte, tipo, essa pessoa está pensando em iniciar novas questões com vocês, né? De repente, até demonstrar mais lealdade perante esse sentimento que eles têm por vocês. Então, os pensamentos dele, principalmente, né? Um dos sentimentos aqui que tem aqui bastante, a carta da estrela, né? Que me fala dessa pessoa com saudade de vocês, né? Pensando em vocês bastante, pensando, de repente, em conversas que vocês tiveram, né? Esclarecedoras aí, colocando lá na frente, né? Os sonhos, e eu vejo essa pessoa aí muito decidida a fazer essa ação, né? Carta central, carta da chave, né? Mostrando a gente querendo fazer realmente essa ação, né? Então, os pensamentos dele, tá? Dele ou dela estão em iniciar novas questões, muito referente a sonhos que vocês têm juntos. A sonhos que, de repente, foram colocados aí pra vocês. E aquela coisa, né? A gente fala assim, meu, a gente precisa muito fazer isso. E hoje eu vejo essa pessoa muito vinculada a isso nos próximos sete dias com esse tipo de pensamento, tá? Os sentimentos dele por você, meus amores. Primeira coisa que me veio aqui, essa pessoa tá querendo muito dar uma sacudida na rozeira. Nossa senhora, como, né? Carta da cobra, lá da carta do chicote, lá da carta da cobra, né? A pessoa tá... Tá que não tá se segurando, né? Tipo, e tá lembrando de vocês e lembra de cheiro, e lembra da pegada, e lembra do beijo, e lembra do cabelo, e fecha os olhos e imagina você inteira. E isso daí, né? A pessoa tá muito... E assim, né, meus amores? Que sentimentos bons, né? Tipo, querendo ou não, quando a gente tá com uma pessoa, a gente quer saber isso mesmo, né? Essa pessoa lá sente falta de estar com a gente, né? Não apenas, tipo, de fazer o amorzinho, mas, né? Eu não sei vocês, mas é gostoso saber que a pessoa pensa na gente. E que não fica, tipo, ah, pensando no outro, na outra. Não, tá pensando na gente pro negócio. Sabe? Tipo, não tá dando liberdade pra outra pessoa, tipo, que tá na cabeça, não. Vocês estão na mente dessa pessoa. Né? E eu vejo ele muito fechado nessa base de sentimento. Nessa base de sentimento, sabe? Por quê? Porque eu falo fechado por conta da carta da torre. A torre me faz uma pessoa fechada nesse tipo de pensamento, lembrando você, né? Alguns têm até aquela coisa, né, de querer, de repente, te dominar. Sabe? Querendo dominar vocês. Querendo ter vocês muito pra eles. Né? E é um sentimento que eles têm por vocês, meus amores, que é um sentimento muito de calmaria, né? De tranquilidade. É como se eles se sentissem em casa com vocês. Por isso que eu tô falando, meus amores, é que não é relacionamento de pouco tempo, não. Aqui é relacionamento, ó, de um, dois anos aí, pra mais. Tá? Não é relacionamentozinho que vocês acabaram de conhecer, não. Não é de mês. É de anos. Né? Essa pessoa tá muito afim de vocês. Ela tá muito querendo chegar em vocês e falar, ô, não via a ordem. A hora da gente se encontrar. Não tava vendo a hora. Sem brincadeira. Não tava vendo. Essa pessoa não estava vendo o momento de pegar e vir e olhar, sentir seu cheiro, te tocar, te pegar nos braços. E, meus amores, quais as ações dessa pessoa, né? A ação dele é ir até você, né? A carta dos pássaros mostra a pessoa aí indo de encontro a você, né? Essa pessoa aí indo de encontro a você. Mas, eu vejo aí que tem alguma coisa, né? Que pode dar errado dele conseguir chegar até você, né? Carta. A segunda cartinha aqui, que vem mostrando a carta dos trevos de três folhas, né? Pode ser algum problema mental, né? Pode ser alguma questão aí de compatibilidade. De não conseguir mesmo chegar até você, tá? E também, meus amores, eu vejo aqui que alguns de vocês tiveram alguma discussão ou tiveram alguma atitude impensada, tá? E que isso, mais ou menos, deu uma desestabilidade, deu aquela afastada, sabe? E deixou essa pessoa, mais ou menos, assim. Mas, eu vejo que ela tem a ação, né? Ela tem a vontade de ir até você. Mas, finalizou aqui, né? A carta com a carta da árvore, né? Mostrando essa pessoa mais paradinha, né? De repente, mais quieta. Tem vontade de ir até você, né? A carta dos pássaros me mostra a pessoa querendo chegar até perto de você. Mas, de certa maneira, essa pessoa aí vai se fechar. E até mesmo, meus amores, por um padrão bem infantil, tá? Eu acho que é aquela coisa. A briga que vocês tiveram, talvez, não foi pra isso. Entende? Não foi pra tudo isso aqui, não. Seria muito sincera. Foi algo muito, sabe, tipo, pra quê, né? Então, eu vejo muito disso. Desculpa. Mas, vejo também essa pessoa, sabe, nutrindo algum tipo de pensamento infantil também. Tá? Então, que, de certa maneira, reprime a vontade dele tomar algumas ações... Algumas relações... Desculpem. Algumas relações a vocês. Então, meus amores, eu vejo aqui que as ações dessa pessoa, ele tem a vontade de ir, mas ele não vai. Tá? Por quê? Porque ele tá colocando alguns problemas na frente. Pra não ir te ver. Tá? É, ó. Tem sentimentos muito positivos por você, enraizados, né? Tá buscando uma paz, tá buscando alguma coisa na mente dele, né? Ó, os pensamentos muito em você. Todos os pensamentos. Uma saudade muito grande, né? Precisa aí se abrir, né? Tirar um pouco essa parte da infantilidade, né? Parar de colocar tanto... Tantas dificuldades no meio do caminho. Deixar as coisas mais leves. Ó. Dando muita vazão apenas pras coisas negativas, né? Pra problemas. Uma falta de comunicação. E aí o que acontece? Também tá ouvindo muitos amigos, né? De repente, alguns aqui tem aquelas amizades, sabe? Que fica falando, fica danupinando. E até vocês, meus amores. Tá? Cuidado de só ficar só ouvindo os amigos falar. Sabe? Não, não vai lá. Não manda mensagem. Cuidado. Tá? Às vezes os amigos vão pipipipipipipipipipipipi e acaba dominando a sua cabeça, tá? Presta atenção em quem vocês confiam, tá? Às vezes vocês também estão aí dando lealdade pra pessoa que só tá falando mal. E meus amores. Ó. Pensamento ferrado em vocês. Tá ficcionado. Tá com aquele pensamento fechadinho em vocês. De verdade. Tá? Mas tem uma paixão muito grande, né? Tá com saudade. Tá querendo se relembrar. Tá querendo voltar à tona. A troco do quê, né, meus amores? Não é mais fácil pegar, chegar e ir e falar com você e deixar tudo melhor. Não entendo. Não entendo. Não entendo casais que poderiam, tipo, deixar as coisas fluir melhor. E aí ficam colocando picuinhas. Meus amores, se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá? Não esquece de deixar de seguir, né, de dar uma desolhadinha aí no seu sininho pra ver se você tá com ele ativo, pra você não perder a notificação de vídeos e lives que são iniciadas, tá? Vamos agora aqui pra segunda pedrinha, né, pro quarto azul, meus amores. Vamos lá. Pensamentos, sentimentos e ações do seu amor para os próximos sete dias. sentimentos e ações do seu amor para os próximos sete dias. sentimentos e sentimentos dele ou dela por vocês para os próximos sete dias. E as ações dele ou dela para os próximos sete dias. E as ações do seu amor para os próximos sete dias. Tá. Tá bom. Então vamos lá, meus amores. Quais os pensamentos dele ou dela por vocês para os próximos sete dias? Eu vejo aqui, primeira base, né, dessa tiragem aqui, meus amores, inicio com a carta da cruz, né, e mostrando aí sofrimentos, uma pessoa aí meio, mais ou menos, tipo, triste por estar distante de vocês, né. Aqui me mostra um distanciamento por conta da carta, né, da montanha ao lado da carta da cruz, né. Essa pessoa aí triste porque está distante de vocês, não estão conseguindo te ver, né, não consegue aí compreender e está buscando ali uma paz. Tem um amor tão enraizado por vocês, um amor tão grande por vocês, mas essa pessoa está muito triste porque ela não consegue estar perto de você fisicamente, né. Mostra muito aqui a parte do físico, dessa pessoa querendo estar com você, sabe, querendo materializar essa vontade. E é como se essa pessoa já estivesse muito vinculada como, tipo, aquela coisa, tipo, do cansado, sabe, tipo, não aguentando mais ficar longe de vocês. Então eu vejo essa pessoa querendo estar com você, querendo prestar atenção, sabe, querendo te ver, sabe, precisando, tipo, ter o teu calor, pegar em você. E essa pessoa está nutrindo aí, de repente, até uma insatisfação dela mesmo por ela, por essa incapacidade dela não poder estar com você. De repente aqui a gente pode estar falando de relacionamentos virtuais, né, de um bom tempo. De repente pessoas aí que estão afastadas porque tem que trabalhar bastante, estão trabalhando muito e não estão dando tempo para dar atenção para os seus seres amados. Mas eu vejo aqui que essa pessoa está sofrendo muito, mas muito mesmo, sabe, sofrendo de verdade. Não é um sofrimento tipo, ah, tamo aqui, não. A pessoa está sofrendo de verdade mesmo por vocês, tá. Os sentimentos dessa pessoa, meus amores, são pessoas aqui que gostam muito de você. Essas pessoas aqui chegam até a ficar stalkeando. Para acompanhar a sua vida à distância. Vejo essas pessoas aqui muito, tipo, stalkers, sabe, tipo, parada. E algumas dessas pessoas, elas nem conseguem praticamente viver muito porque ficam só vivendo a sua vida. São pessoas que vivem realmente a sua vida. Pegou o telefone, deu duas passadas aqui, não sei o que, daqui a pouco já está no seu perfil. E essas pessoas aqui, pensem em pessoas, meus amores, que têm medo de perder vocês. Opa, Deus. Com pensamento de perda. Alguns aqui, meus amores, eu posso até colocar, de repente, tá, um relacionamento abusivo, tá. Pessoas que, de repente, não conseguem viver sem vocês, melhor, não se vêm sem vocês. Estão fechados nesse sentimento por vocês, entende? São pessoas que só conseguem viver olhando pra você, sabe, prestando atenção. São pessoas que estão sofrendo, né? Sofrem bastante, tem uma saudade, tem uma fixação. Tá, tá, aqui. Não perdi. Mas tem sentimento. A pessoa gosta de você, a pessoa é parada em você, fechada em você. É só vocês, não... É só vocês na mente. O problema, gente, é que às vezes essas pessoas, elas imaginam vocês fazendo coisas distante. E aí é onde, de repente, pode se tornar um pouco arriscado numa relação assim, porque são pessoas que você pode estar falando, não, eu tô fazendo nada demais, eu só tô saindo com uma amiga, só sair pra tomar um chope, não sei o que, não sei o que lá. Ou, né, só sair pra tomar um chope, jogar bola, né, de repente, quando é mulher. E a pessoa acha que você tá traindo ela, né? E aí a pessoa, tipo, só vive naquela coisa, tipo, de prestar atenção. Então, veja que a pessoa tendo muitos sentimentos, veja até, inclusive, aquele sentimento muito grande mesmo de uma... De stalker mesmo, a pessoa ficar bastante... Visitando há muito tempo suas redes sociais. E saudade. Tem muita saudade de você. Tá com muita saudade, tá sentindo muita sua falta. Já é a segunda aqui, né, que dá de saudade. E vamos ver as ações, né? Bom, obviamente essa pessoa vai entrar em contato com vocês, né? Vai conversar, porque ela não vê a hora de conversar. Só que tem o seguinte, né? Eu vejo aqui que, de repente, alguns estavam aí com o pensamento, né, de término. Tá? Estavam aí com o pensamento, tipo, de terminar, de terminar. Alguma relação com vocês. Mas, ter e bem sou melhor e não vai tomar essa ação. Tá? Não vai tomar essa ação. Não tem ação de término. Mas, tem uma ação muito grande de pessoas aí que vão querer te dominar. E aí, gente, desculpa. Dependendo do jeito que essa conversa, ela deslanche, pode ser que essa energia, né, que nós temos aqui de corte, né, de encerramento de ciclo, ela vem acontecer sim. Tá? Porque, porque eu vejo essa pessoa, gente, desculpa. A pessoa tá muito sofrendo. Tá muito sofrendo. Eu não tô brincadeira, eu não tô brincando. E essa pessoa já tem noção que esse comportamento de stalker dela não é normal. Ela quer se libertar disso. Ela quer se libertar disso. E é um sentimento que pra ela não faz bem. Não tá fazendo bem. E não tá fazendo bem de verdade. Entende? Então, a pessoa, ela vai, vai entrar em contato com vocês pra resolver o problema. Então, por isso, você quer me falar que a gente tá à distância. E essa pessoa pode vir a terminar comigo por telefone? Exatamente. Ela pode vir a terminar com vocês virtualmente. De repente, não vai conseguir ter essa coisa de chegar e conversar com vocês. E ela vai botar o final por vocês virtualmente. Por quê? Porque ela tá querendo se colocar no mesmo lugar. Ela tá tentando se valorizar. Ela não aguenta mais o sofrimento. Ela precisa reviver. Precisa renascer. É muito problema estar com você. É muita dificuldade vocês terem esse relacionamento. Por mais foco que essa pessoa coloque na relação. Tenha dificuldade. Parece que aqui é uma relação que tipo tá cansada. E sempre vocês precisam de certa maneira sempre trabalhar, 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 focar, focar, focar e tá cansativo. E essa pessoa, ela tá naquela razão, tipo, enxerguei o que eu preciso fazer. Eu preciso cortar coisas da minha vida pra poder ser feliz. Eu preciso achar em mim algo novo pra eu poder reviver a minha vida. Senão eu sempre vou ficar me colocando em segundo lugar e não em primeiro. Eu preciso focar em mim. Eu preciso focar na minha paz. Na minha paz de espírito. E não em ficar presa numa relação que tem muito tempo pra ela acontecer. É uma relação que demora. Vocês têm até uma certa demora pra se comunicar. Alguns de vocês de repente podem esperar aqui uma semana pra conversar um com o outro. Ou de repente passar uma semana inteira, tipo, entende? Precisa se movimentar. Essa pessoa tá vendo que ela precisa de ação. Ela precisa se colocar em outro patamar. Ela precisa ir dar uma mexida. Ela precisa tirar essa âncora do fundo do mar pra começar a se movimentar. E ela já tá prestando atenção disso. Por quê? Porque ela tá ligada. Ela tá vendo todas as pontas possíveis e imaginárias. Ela já não tá mais no oculto. Ela já veio pra parte, tipo, da realidade. Na parte do real. E assim, por mais que isso doa. Por mais que essa pessoa vai sofrer. Porque você era uma idealização total pra ele ou pra ela. Ela vai tomar alguma decisão. Nos próximos sete dias. Ela precisa viver. E você, de certa maneira, também. É aquela coisa. A gente tem que dar graças a Deus pra pessoas, né? Que tem a consciência de fazer, de repente, uma atitude dessa. Porque existem pessoas que ficam vivendo anos relacionamentos à distância. Ou, de repente, tipo, relacionamentos que a pessoa praticamente não se encontra. Os horários não batem. E aí fica aquela coisa, tipo, triste. Entende? Mas calma. Reza bastante que tudo vai ficar bem. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram da tiragem, não esquece de deixar o seu like. Tá bom? E vamos pra terceira. Pra terceira. A malaquita. Vamos lá, meus amores. Ver quais são os pensamentos, os sentimentos. E as ações dele ou dela por vocês para os próximos sete dias. Vamos lá. Pra os pensamentos, os sentimentos e as ações dele ou dela por vocês para os próximos sete dias. A pessoa tá racionalizando aqui, hein? E as ações. E as ações. É como se, de repente, eu falassem, gente, eu tô fazendo o que eu posso, né? A gente se comunica bem, a gente tem uma comunicação boa, fluida. As coisas estão andando. A gente tá vendo aí os frutos acontecendo no nosso relacionamento. Novas portas se abrindo, novas perspectivas pra essa relação. Então, vejo uma pessoa aí que tá pensando bastante em maturar as coisas com vocês, né? De, de repente, dar um próximo passo aí na relação de vocês. De sair, de repente, do comodismo, sabe? Apenas, de repente, de um namoro. E querendo partir pra um, quem sabe, um noivado, um casamento, alguma coisa do tipo, né? Então, eu vejo aqui pessoas muito pensando em ter uma conversa sobre o futuro de vocês. Sobre as raízes, sobre movimentações, fazer novas coisas, fazer coisas novas. Trabalhar energias novas. E assim, né? Uma pessoa aí que tá muito vinculada aos pensamentos positivos em vocês, né? Sentimento de paz, sentimentos de alegria. Uma pessoa que pensa muito bem em você, né? E assim, eu vejo que vocês têm uma boa comunicação. Vocês interagem muito bem. Então, é uma das coisas aí que essa pessoa gosta bastante em vocês, né? Que vocês se combinam bastante na base da comunicação. Então, é uma coisa aí que trabalha e deixa essa pessoa muito feliz, né? Os sentimentos, meus amores. Eu vejo que essa pessoa aqui... Vamos lá. Acredito que essa pessoa, ela começou a ter noção do grau dos ciúmes que ela tem por você. E ela colocou na ideia dela que ela quer fazer essa transformação. Eu preciso pegar mais leve. Senão, eu vou acabar perdendo essa pessoa. Eu sou... Aqui, gente, é uma pessoa extremamente ciumenta. Pense numa pessoa ciumenta. E a pessoa, ela tem noção dos ciúmes que ela tem. Não é tipo, porque ela não tem noção. Ela tem noção, sim, dos ciúmes. E ela sabe que ela tem que transformar. Ela sabe que ela tem que transmitar, senão ela vai acabar te perdendo, tá? Vejo alguma coisa foi feita nessa semana aí que o ciúme foi lá em cima. Mas eu acho que vocês devem ter dado e falado assim... Ô, fulano, ô, fulana. Eu tô com você. Você vai ficar aí muito nessa coisa aí de não acreditar em mim. De não saber o que você quer. De você ficar desconfiando. Sempre me constrangindo na vida das pessoas. Então, eu vejo essa pessoa muito ligada. E prestando muita atenção no renascimento que ela vai fazer aí. Pra melhorar essa situação, tá? Por quê? Porque é uma pessoa que ela tem sentimentos positivos por você. Os pensamentos, elas são positivos. E ela não quer te perder. E ela sabe que, de certa maneira, esse sentimento, né? Tipo, de posse, de possessividade. Tem que transformar. Senão vocês vão acabar terminando a terminar. Porque ela fica uma coisa tão insustentável. E ele ou ela tem noção disso. Tipo, não é uma coisa que tá tão no escuro dela. Não tá claro. Tipo, não tá escondido. Ela tá tendo essa visão. Então, ela tem essa... Essa coisa, tipo, de compreender que... Se eu não tomar cuidado aqui... É daqui pro game over. Entende? Então, essa pessoa tem muita noção disso. Então, eu vejo essa pessoa nos próximos sete dias fazendo uma mudança. De repente, você pode até começar a reparar essa pessoa. Mas... Não tão em cima de vocês. Sabe? Buscando aí se fortalecer. Tendo ali o amor próprio. Compreendendo algumas questões. Pode aumentar o nível de stalker? Pode aumentar o nível de stalker, sim. Tá? Ela vai dar umas bisolhadas ali meio que escondidas. Não sei o quê. Mas, aparentemente, mostrando pra vocês... Não vejo. Tá? E as ações dessa pessoa, meus amores? Primeiramente, né? Essa pessoa, ela tá tentando melhorar algo. Não sei não, hein? Estranho. Bem estranho aqui. Porque, assim... Eu vejo essa pessoa... Querendo realizar algo com vocês. Tá? Ela querendo ter essa ação de fazer algo por vocês. De demonstrar algo. De mostrar a quantidade do amor que ela tem por vocês. Mas eu vejo essa pessoa com medo de tomar essa ação. E ser... E ser... É... Não é punida. Não é punida. Não é punida a palavra que eu queria usar. Mas eu vejo essa pessoa, tipo, com medo de ser rejeitada. Sabe? De ter uma rejeição do sentimento. Eu não sei o que que rolou, né? Porque eu vejo aqui as duas cartas do chicote e a carta da cobra, né? Aqui ao lado da carta da cegonha, que mostra o quê? Essa pessoa querendo muito ter o controle da situação. Entende? Então, eu vejo essa pessoa, de certa maneira, tipo... Querendo te ofertar um sentimento, mas com medo. Porque, de repente, ela pode perder a mão e querer segurar você pra ela. Entende o que eu tô falando? Tipo, de pegar e virar e falar assim... O sentimento dela... O sentimento dela é de querer mudar as coisas, né? De querer transformar, de querer se mudar, né? Ela tem muito sentimento de ciúme de você, de posse. Entende o que eu tô falando? E aí, é como, tipo, se ela fosse na parte da ação e fizesse merda. Tipo, como se ela não fosse de acordo com o sentimento dela. Tipo, que ela sabe que ela tem que pegar e se arrumar pra ela poder ficar com você. E aí, eu vejo essa pessoa indo te ofertar alguma coisa, né? De repente, aí, saindo com vocês, tendo uma noite muito agradável. E na hora que precisa, ela vai cagar. Entende? Vai fazer burrada, vai fazer besteira. E fora, meus amores, que eu vejo, de repente, essa pessoa até fazendo besteira de verdade. Partindo por uma traição. Porque, de repente, não vai aguentar a rejeição e pode querer, sabe, jogar essa mágoa em outra coisa. Essa pessoa, ela precisa trabalhar muito a autoaceitação. Se aceitar, se conhecer, se valorizar, se colocar no meu lugar, confiar no seu próprio taco. Ela precisa trabalhar isso. Meus amores, cuidado aí com comunicações, com brigas, tá? Pode ser que essa pessoa venha a conversar com vocês, né? Sair com vocês e azedar aí o caldo, né? Veja aí a possibilidade de uma briga pra vocês aí. Também vejo, meus amores, uma fertilidade muito grande nesses sete dias aí entre vocês dois, tá? Então, assim, de repente, começar a aproveitar essa energia, né, de fertilidade pra começar a gerar coisas novas. Sabe? Novas possibilidades de vocês serem felizes. De vocês trabalharem aí uma nova possibilidade de vocês se entenderem. Sabe? Não vamos jogar só apenas pro ato de vocês serem mães e pais. Mas de vocês poderem gerar algum fruto que vocês possam viver mais harmoniosamente, tá? Mas, amores, cuidado nessas sete dias aí pra vocês também não se fecharem muito na negatividade. Não ficar, putz, vida, por que essa pessoa não facilita as coisas? Por que essa pessoa dificulta tanto? Sabe? Cuidado pra vocês não ficarem aí travados numa energia negativa porque a pessoa fez a burrada. Sabe? A pessoa fez a burrada, deixa que a pessoa trata isso com a mente dela. Mas fica pleno você. Entende? Não fica vibrando, não fica segurando energia negativa, tá? E se você sabe que essa pessoa, de repente, vai vir ali, tipo, só pra te ofertar coisas ruins, já manda plantar. Você vai me falar assim, meu amigo, desculpa. Não. Não, não. Eu preciso me achar, eu preciso me buscar, eu preciso começar novas coisas, eu preciso parar de achar que eu preciso apenas sonhar, ficar fechada no meu sonho. Eu preciso agora de ação. Eu preciso correr atrás dos meus sonhos. Eu preciso mudar a forma de pensar. Alguns de vocês também estão vendo só apenas o que vocês querem ver nessa relação. E é o modo de transformar essa parte. Precisa prestar atenção nas entrelinhas dessa relação. Por quê? Porque eu vejo vocês estando com uma pessoa extremamente possessiva. Duas tiragens de possessividade, né? Ó. E tem alguns encerramentos que precisam ser feitos. Para que o novo venha. Não tô falando pra vocês encerrarem a relação com ele ou com ela. De jeito nenhum. Eu tô falando que vocês podem renascer algo. Antes, de repente, de pensar em terminar, em acabar, a gente consegue muitas das vezes conversar e fazer com que essa pessoa tenha uma consciência de que ela precisa mudar. Tá bom, meus amores? Então, é isso. Se você gostou da tiragem, não esquece de deixar seu like. E, meus amores, eu vou ficando por aqui. Tenham aí uma semana amorosa muito positiva na vida de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um beijo enorme. E a gente se vê. E tchau, tchau, tchau.